Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Seu Arnaldo Eckert é um empresário da área agrícola e rural aqui do nosso município, que está saindo agora desse painel aí, dessa troca de experiências. Qual é a sua avaliação deste evento que ocorreu hoje na nossa cidade? Boa tarde, seu Arnaldo. É uma iniciativa muito boa, trocar informações, ainda mais que a nossa cidade depende da agricultura, né? E tem áreas boas ainda para explorar e vem essas tecnologias da Europa, que eles estão muito na nossa frente, né? Então a gente tem que aprender muito com eles, né? E eu tenho muito interesse de manter um contato com eles, que nós já iniciamos com as tecnologias de agricultura de precisão. A gente já começou há quatro anos, está dando um resultado satisfatório e a gente quer implementar, aumentar. E eu valorizo muito essa aproximação e essa experiência que a gente só tem que aprender e todo mundo sai ganhando. Inclusive, com as produtividades boas, a cidade evolui e temos que trabalhar tudo para o sucesso, para o desenvolvimento e para ter renda, para o município ter renda, para todo mundo ir para frente. O senhor passou por todas essas épocas, desde cortando o arroz de foice, imedando, depois trilhando e hoje é outra geração. E o senhor está sempre atento a essa evolução da tecnologia. Exatamente. Eu estou de uma geração que começou do zero do braço para a tecnologia. Que isso aqui é a experiência da minha geração, que é a única, nesses 100 anos aí, que tem essa experiência. Porque essa geração que está chegando agora, chegou há 10, 20 anos atrás, já chegou com toda a tecnologia. Mas eu vim do braço e o que você falou, eu posso dizer... É verdade? É verdade. Isso que nós trabalhávamos, onde tinha 20 cortadores de foice, eu ia na frente de todo mundo e desafiava todo mundo. E cortava arroz de foice, porque gostava. E o trabalho, para mim, sempre foi uma diversão. É isso aí mesmo. Então, você está bem informado. Exatamente. Seu Arnaldo, mas agora falando de coisa séria também, a nossa agricultura aqui, cada dia, cada ano que passa, a gente vê novos empresários abandonando o plantio do arroz. Uns migrando para a soja, outros abandonando de vez. Como é que o senhor encara essa crise que vem, parece que cada vez prejudicando mais o agricultor, pisando mais no pescoço do agricultor? E o senhor está esperançoso com esse novo governo? Olha, a agricultura sempre foi uma coisa muito... Tem alguns que têm sucesso e tem alguns que não têm sucesso. Mas eu aprendi com meu pai que tudo que você faz, você tem que fazer bem feito, no capricho, tudo direitinho, que dá resultado. Agora, fazer assim, às vezes, não bem feito e esperar resultado, não existe. Então, eu conheço amigos agricultores, vamos dizer, arroz, primeiro, a gente colhia 3 mil quilos por hectare. Em 1964, nós já conseguimos comprar um carro com 3 mil quilos por hectare, cortando arroz de foice. Em 1964. Hoje, precisa, o custo de produção é 7 mil e 500 quilos. O custo de produção. Só vai sobrar o que você colher a mais. Então, você vê como mudou. Agora, naquela época, um homem produzia aí 500 sacos de arroz. Hoje, uma pessoa produz 15 mil sacos. Então, tem a tecnologia e eu sempre valorizei muito a tecnologia e tudo que vem de novo, eu sempre tenho interesse e nós coloquemos na nossa lavoura. Toda a tecnologia de ponta. E temos uma produtividade satisfatória e dá para sobreviver. Música Música